Que inclusive não satisfeito em ter furtado esse carro, ele também deu umas beliscadas numa cachaça artesanal, a lambique aí que a gente chama, né? O que que acontece? A polícia militar tava fazendo patrulhamento de rotina ali na região do Recanto das Emas quando foi abordado por uma pessoa que tinha falado que o carro dela, um cadete, tinha acabado de ser furtado ali na quadra 201, atrás do supermercado Bela Via, local bastante conhecido ali na região do Recanto das Emas. O carro, por sorte, tinha um sistema de rastreador e a polícia conseguiu encontrar esse carro ali na região do Monjolo. Esse carro aí, além de estar com esses 50 litros de cachaça, né? Cachaça artesanal que era que esse pessoal vendia, tava também com R$ 1.500 em dinheiro. O doutor Fernando Fernandes, lá do Recanto das Emas, vai trazer os detalhes dessa ocorrência pra gente. Põe na tela. Na última sexta-feira, um alinhamento de 42 anos de idade, já com 14 passagens criminais, entre elas furto e roubo de veículo, suspeito em um homicídio, receptação, porte de drogas e porte de arma, foi preso por policiais militares aqui do 27º Batalhão, após subtrair, ou seja, furtar, um cadete de uma senhora aqui na quadra 202. Dentro do cadete havia cerca de R$ 1.500 em espécie, além de 50 garrafas de cachaça de alambique. Produto esse, que essa senhora fabrica e revende em supermercados e outras lojas aqui da cidade do Recanto das Emas. Graças a Deus, o veículo tinha um rastreador, o que acabou possibilitando, ajudando na sua localização. Detalhe, segundo a vítima, é que o ladrão, ou os ladrões, suspeitamos que havia mais de um, ao notarem que havia essa cachaça artesanal, ou seja, de alambique, dentro do veículo, acabaram, então, tomando um pouco daquele produto e pararam ali no setor de mata aqui perto, na Avenida do Monjulo, o que acabou facilitando, então, a prisão de pelo menos um dos autores. Como eu disse, 42 anos e com 14 passagens criminais. Esse aí achou que o frevo da sexta-feira ia estar garantido, né, Nicole? Com dinheiro, com cachaça, produto de sustento de outras pessoas, né? Mas os policiais agiram rápido e não deu bom pra ele, não. Já tinha várias passagens e agora a gente espera que ele pague por mais essa, né, Nick?